Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para fazer a avaliação do Traders Club, o antigo Traders Club, o TC hoje em dia, está na plataforma social para investimento, hoje com várias expansões que a gente vai entrar mais a fundo para o final do vídeo, de fundo de investimento à corretora, aqui para mim um bônus stage, então basicamente dando uma aliviada na semana e revisitando a operação que a gente não tinha tocado mais desde a análise do IPO, o link aqui embaixo na descrição, acho que vale a pena ver, mas vai de cada um, é um vídeo um pouco mais comprido, mas de qualquer forma acho que vale a pena ver. A evolução do preço desde o IPO na tela, uma queda de 90% do preço, a gente vê primeiramente um due diligence, a gente vê os números, o número de usuários crescendo, hoje em 734 mil, acompanhado inicialmente pelo crescimento nos clientes pagantes, justamente aquele publicity stunt, aquele empolgação inicial com o IPO comentado no vídeo do IPO, porém, entretanto, todavia, como a gente pode ver insustentável, ali para o final começa a derreter o número de assinantes, casado com a dinâmica colocada no IPO, da não sustentabilidade desse modelo de assinatura para a educação financeira, e por aí vai, isso ainda tem muito a se confirmar daqui para frente, mas o indicativo até o momento mostra, alinhado com o que foi falado no vídeo do IPO. Aí você pode me perguntar, ah, Cassiano, é o momento que causa isso? Olha, se a gente olhar uma outra operação no mercado financeiro que tem aí uma dinâmica de clientes próxima, mais do que isso, tem ali um número considerável de clientes ativos próximos disso daí, a modal, por exemplo, a gente tem o assets under custody, o ativo sob custódia, estável trimestre a trimestre, crescendo forte verso mês, período do ano passado, que não é o caso aqui, e clientes ativos na mesma dinâmica de estável verso período anterior e leve crescimento ano contra ano. Lá, muito mais importante justamente os ativos sob custódia do que propriamente clientes ativos. De qualquer forma, a gente vê ali que mesmo passando por esse tipo de momento que pressiona aquela operação, aquela operação com resultado da operação financeira ridiculamente mais positiva do que essa daqui, e a gente vai ver isso daqui para frente. Então, acho que é culpar na ideia do momento, uma certa pressão sim, não esse derretimento contínuo há muito tempo. A receita líquida em queda desde o quarto trimestre de 2021, o que não é propriamente positivo. A operação coloca, a gestão coloca como ponto positivo a diversificação da receita bruta. Vale lembrar, na esquerda a receita líquida, na direita a receita bruta, só para não confundir. Hoje, 45% da receita bruta vindo de B2B, de business to business, de vínculo com outros negócios. Mas quando a gente para para olhar o número, a gente vê que aquilo ali é um pouquinho disingenuous. A ideia que eles querem passar não é bem aquela. Quando a gente olha o quarto trimestre de 2021, o B2B representava 6 milhões, se não me engano, 742. É, tem que ser milhões. Bilhões não pode ser. 6.742.000 reais versus 7.954.000 no quarto trimestre de 2022. Enquanto o B2C vai de 25 milhões e alguma coisa para 9.722.000. Então, assim, o crescimento ali que gera a ida de 21% para 45% não é propriamente um grande avanço na diversificação, é muito mais um derretimento no negócio core, certo? Dado que o crescimento efetivo do valor de B2B é de 18%, enquanto o derretimento do B2C é de 61,7%. Então, na verdade, o que acontece é um derretimento do mercado core, de modo que parece mais diversificado hoje, mas parece mais diversificado por causa da deterioração forte do negócio principal, que era negócio com o consumidor, o B2C. Então, acho que a explicação da diversificação não é propriamente uma diversificação, certo? É o derretimento do core business. O restante do resultado é autoexplicativo. A gente vê aí na tela queda contínua no lucro bruto. O EBIT dá negativo nos últimos cinco trimestres, pelo menos. Não estendi mais a curva, porque eu não acho que é esse o ponto. Então, basicamente, um resultado não positivo. A operação tentando remediar com forte redução da equipe, que, por conseguinte, vai reduzir também a capacidade de assediar novos seguidores. É um pedaço que é relevante para a operação, que foi comentado na análise do IPO. Encerrando com um fluxo de caixa negativo. Então, assim, a trajetória da operação alinhada com o que foi dito na análise do IPO, que foi feita aqui pelo canal, lá em algo próximo do primeiro trimestre de 2021. Mas aqui embaixo tem o link para vocês e tem a playlist de IPOs também, se quiser, e por aí vai. A gestão, vendo como estrela do TTC o início da corretora, eles fizeram a aquisição de uma DTVM, de uma distribuidora de títulos e valores imobiliários, em 2022, está aguardando a aprovação do Banco Central para poder, justamente, abrir a corretora. Eu desconfiaria da aprovação. Eu vejo esse movimento como consideravelmente arriscado e não acho que a operação tem estrutura de capital para ter uma corretora abaixo dela. Acho que exige um pouco mais de segurança de capital e expertise para poder, efetivamente, ter uma corretora. Mais do que isso, esse momento de Silicon Valley Bank e aquele Signature não devem ajudar no voto de confiança de uma corretora atrelada a uma operação de menor porte versus outras corretoras. Acho eu que dar a preferência para uma corretora de menor porte, nesse momento, a gente vê bancos, ali o SVB nem era tão pequeno, mas bancos mais desses vinculados a startups, fintech, muito incipientes quebrando, acho que é um pouco complicado querer vender esse tipo de ideia nesse momento. Também com foco em gestão de recursos, eles têm ali um fundo cripto sendo lançado, o que eu vejo como um tiro no pé fenomenal, acho que é um direcionamento que, dado o que eu vejo ali com relação a cripto, de não ser um investimento, eventualmente vai flopar e vai ser bem negativo para a operação como um todo. E falam, inclusive, durante a gestão, de terem ali alguma participação como Investment Banking, que eu acho viagem total. A gente vê, por exemplo, a operação do BR Partners, que de fato é um Investment Banking, você vê uma diferença considerável no tipo de coisa que a gente está falando quando a gente fala de Investment Banking aqui, por favor. Finalizando, a operação financeira negativa, isso não exige muito ver, a operação Spreading to Thin, que significa dizer espalhando muito fino, muitas iniciativas juntas, nenhuma delas com muita força, várias delas ali com uma ideia que, olha, acho que pode vir a cobrar um preço muito caro no futuro, deixando a boca, assinar cheque que o bumbum tem dificuldade de pagar eventualmente, me passa a impressão do afogado se debatendo. O modelo de negócio, na minha visão, é insustentável, eu não tocaria no ativo com uma vara de 10 metros, isso desde o IPO, mas agora reforçando com apoio nos números divulgados. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre planteando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com a menor detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até amanhã com abertura de mercado logo cedo e compondo a tese no final do dia. E vamos para trouxendo as análises no final de semana novamente. Valeu galera, beijão!